Vamos lá pessoal, se encalhando para o final do volume 3 então, vou fazer a nossa penúltima questão que é a última da apostila, a página 52, o exercício 73 Eu vou te confessar que eu achei esquisito o enunciado, parece que ele está querendo forçar a barra Dá uma olhada, a figura a seguir é representada por esta inequação E a figura é um retângulo que ele pintou de roxo, sei lá Só tem 3 Certo? O que eu achei engraçado é ele dizer que isso aqui é representação disso Ele não falou que era o lado, se era perímetro, não explicou direito Mas tudo bem, eu vou acreditar nele Resolvendo esta equação, isso eu sei fazer, resolver a equação Você verá quais os valores de x para que seja verdadeira a afirmação Quais são esses valores? Então vamos lá, vamos resolver a equação Tirou! É mesmo que eu imaginava que já tem 6 É divisível por 3 E é divisível por 2 É divisível por 3 Obrigado, Caíme 6 dividido por 6, 1 vezes 8 É verdade, vai dar 1 também 1 vezes menos x dá menos x 6 por 3, 2 vezes x 2 vezes menos 4 6 dividido por 2 3 vezes x 3 vezes menos 2 Menos 6 Vou eliminar o dedo da 2 Porque multiplicou muito bom Somos semelhantes 2x menos x 8 menos 8 x é maior que 3x menos 6 Passa 3x Menos 8 Menos 3x Pode ser, mais menos 3x Funciona Se quisesse fazer mais menos x Também ia funcionar Vai ficar o que do lado de cá? Menos 2x Maior Menos 6 Porque esse com esse deu 0 Divide por menos 2 os dois lados Yes Inverte a maldita seta E aí ficamos com X X X é maior Isso, menos 2 dividido por menos 2 Deu x X é maior Era maior antes, né? Agora ficou menor, né? Gente, é cuidado, hein? Menos Menos por menos na divisão Mais 6 dividido por 2? 3 X menor que 3 E quais são os valores, então? Possíveis 4 5 Agora é menor 2 Certo? É isso aí A gente poderia pensar em x igual a 2 X igual a 1 X igual a 0 X igual a menos 1 É isso aí 2,99 É verdade 2,9999 Já é o suficiente Não, agora na verdade eu vou fazer o 97 Que o pessoal acabou com uma duvidazinha nele Pra tirar dúvida E depois de fazer o 97 Vou dar a segunda famosa E aí, vamos começar o 1 e 4 Finalmente Claro, cara, sem problema Desculpa Fazer só a 97, então, pra bicuda famosa